E aí rapaziada, sessãozinho de skate, simuladorzinho Direito ao pôr do sol aí Sessão aí de uma hora e meia do simulador Deixa uma olhada Deu rodo, deu sessão, deu sessão Vamos, tome os meus buds Bora, bora arrancar Bota-basta, beasty no merda Trees freeze frames Please let me paint a mental picture Portrait Something you